Salve galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Driver Curitiba. 99 Food chegou em Curitiba. Esse vídeo é uma sugestão até do nosso amigo Elton. Estarei falando para vocês um pouquinho em relação a esse assunto e também onde que está a oportunidade. Pelo menos se for como outro aplicativo que eu ganhei uma grana, eu posso estar recomendando para vocês. É bom ficar atento que onde tem novidade, às vezes tem oportunidade. Como que funciona? Basicamente é igual Uber Eats, iFood, Rappi, não tem tanto segredo, onde tem uma plataforma e os restaurantes vão se cadastrar ali, vão oferecer suas refeições, lanches, sobremesas, uma variedade bem grande de alimentação. Normalmente a princípio está somente em alimentação, mas a tendência também é que acabe aumentando esse leque de produtos que estarão disponíveis. Pelo menos assim se a gente for ver alguns concorrentes, a própria Uber Eats tem aumentado a quantidade de produtos, até mesmo o mercado estava tendo essa opção. Aí entra os entregadores que podem trabalhar ali com uma moto, uma bike, onde você recebe, faz o seu cadastro, recebe ali solicitações, vai até o tal restaurante, pega o lanche e leva até a casa ou trabalho, onde o usuário solicitar. Então não tem tanto segredo, como a gente já conhece aí esses outros aplicativos, deve ter pouquíssima diferença, talvez ali em relação a valores, alguma coisa ou outra, mas no geral, basicamente aí funciona igual esses outros aplicativos. E onde que estão as oportunidades? Primeiramente, para entregador, galera, é bom ficar atento, eu não baixei o aplicativo, mas tem que ver ali se não tem a questão do indique e ganhe. Existe, pelo menos no Uber Eats, tinha isso, eu nunca baixei o aplicativo do Uber Eats para ver e tal, mas eu quando comecei a indicar o Uber, lá em 2016, logo após, meu código foi cancelado. Então daí eu nunca mais fui indicar esses aplicativos, eu indico aí várias outras coisas, mas Uber 99 também, tive alguns problemas, não me empolguei, mas já vi que muita gente ganhou uma grana aí indicando esses aplicativos. O que eu indiquei deu muito certo é o Rappi, o aplicativo Rappi, para usuários, e isso pode ocorrer também com 99 Food. Por exemplo, para quem nunca utilizou o aplicativo, hoje, se você baixar, eu baixei agora há pouco, já vi que tem um bônus ali no valor de R$20,00. Se você fizer uma compra no mínimo de R$25,00, você ganha um bônus de R$20,00, tá? Aí que talvez tenha sacada, pelo menos na Rappi, foi uma excelente oportunidade, eu já fiz outro vídeo falando para vocês em relação a isso. Onde tem o indique e ganhe? Eu, no meu caso, galera, olha só, eu ganhei mais de R$21.000, indicando o aplicativo Rappi. Eu indiquei para 11.539 pessoas, dessas 11.539, 766 pessoas fizeram ali o primeiro pedido. Aí eu ganho bônus, então eu ganhei em torno de mais de R$21.000 no ano de 2019, eu praticamente não gastei em supermercado. Então, aí que rola as oportunidades, é bom ficar atento. Surgiu novidade? Tem que ficar esperto que, às vezes, sempre tem uma coisa nova e umas vantagens, normalmente. E mesma coisa aí, quem sabe, para os entregadores, tem que ver se não tem o indique e ganhe. E a mesma coisa aí do usuário, 99Food. Quem sabe, pode ter aí que vai surgir, porque, por enquanto, eu até já baixei o aplicativo aqui para ver. Por enquanto, tem a opção aqui, indique e ganhe, mas não tem como compartilhar. Vou mostrar aqui para vocês, ó, tem aqui o indique e ganhe, só que eu cliquei aqui. Por enquanto, ó, tem ali, você vê, não tem como compartilhar, não tem código, mas se tem essa opção, tudo depende de como que vai se sair o aplicativo. Quem sabe, em breve, tenha essa oportunidade que a gente pode ganhar dinheiro, galera. É bom ficar atento. Você vê o Rappi? A gente podia fazer, pode ainda, né, você vê, no momento, ainda o bônus está de R$10,00, mas antes era de R$40,00 por pessoa que indicava. Pô, R$40,00, se eu indico para uma pessoa, R$40,00 que eu posso gastar no supermercado. Só ela usar o meu código, fazer a primeira compra, no cartão de crédito, que eu ganhava R$40,00, agora está R$10,00. Ah, é R$10,00, é pouco. Ah, R$10,00, R$10,00 é R$100,00, né? R$100,00 é R$1,00, tem que dar valor a essas coisas também. Por isso que eu sempre recomendo, falo, rede social, galera, rede social. Eu não gosto de ficar indicando para amigos, conhecidos, a galera é desconfiada, o meu negócio é rede social, e é o que eu sempre recomendo. Qualquer rede social funciona, tanto Facebook, Instagram, YouTube, são dessas formas que a gente consegue ir se virando, né? Ó, no momento é R$10,00, eu tenho aí R$86,00, eu estou juntando aí pelo menos mais de uns R$100,00, mais ou menos, que aí eu vou estar fazendo uma compra no supermercado. E não gasto nada, eu fiz de volta, foi semana passada, uma comprinha no supermercado, e isso é com o Rappi. Estou falando para ficar atento em relação 99Food, por enquanto não está rolando, pelo menos para o usuário, mas quem sabe, para entregador eu não baixei o aplicativo. Quem sabe lá tem um bônus de R$100,00 por indicação de entregador. Pô, às vezes ganha muito mais, se indica R$10,00 aí, se ganha R$1.000,00, igual o Thomas lá do Thomas, ele ganhou, pô, acho que mais de R$100.000,00, indicando motoristas do 99 Pop. Tem que ficar atento galera, são oportunidades que muitas vezes passam na nossa frente, e a gente não pode deixar elas passarem em branco. Espero ter ajudado galera, e aquele abraço, se gostou deixa aquele like, compartilhe, e até mais.